Agora há pouco na estrutura ali no túnel, próximo ao Parque Mutirama, na Avenida Araguaia, atingiu, né, um incêndio atingiu parte da estrutura daquele túnel que fica ali, que alaga toda vez que chove. Agora teve um incêndio lá, né? Olha as imagens aí. O Divino tá lá e vai trazer mais informação. Divino, o trânsito já foi liberado aí na região? Trânsito liberado, Dolores. O Samuel Dias vai mostrar pro pessoal de casa que nesse momento funcionários da CEINFRA interditaram uma parte da via pra fazer a troca das placas, né? As placas ali da fachada do túnel Jaime Câmara, que foram atingidas aí essas placas pelo incêndio que aconteceu ontem à noite. Então, só um trecho ali da pista que foi interditado, a gente vê que o trânsito tá fluindo aqui normalmente nesse momento. Nós vamos conversar com o comandante da primeira regional da GCM, Dolores, o Clédson Martins, essa base da GCM fica aqui a poucos metros do túnel e os guardas foram os primeiros a chegar no local no momento do incêndio. Clédson, boa tarde. Quando vocês chegaram, as chamas estavam bastante altas. A gente pode ver pelos vídeos que vocês fizeram. Boa tarde a todos. Sim, Odivino, nós fomos acionados ontem aí por volta de 21 horas com essa informação aí. Estava bem visível aqui, próximo da nossa base, né? Então, as equipes aí de pronta atenderam essa ocorrência, estiveram no local, isolaram parte da pista, né? O fogo estava bastante alto aí. Então, no momento, as nossas equipes acionaram o corpo de bombeiros para a extinção do fogo. Equipes aí da SMM também colaboraram aí na interdição da via, né? Naquele momento, já que havia risco ali dos veículos passar e ser queimados ou até mesmo ocorreu uma explosão ali, porque estava bem próximo da pista, né? Então, os procedimentos foram realizados aí através da Guarda Civil, acionamento dos bombeiros e, naquele momento, era a medida a ser tomada ali, a ser feita para aquela ocasião. Clédio, é claro que vai ter uma investigação para determinar, de fato, o que provocou esse incêndio. Mas, assim, pelo visto, pelo que vocês observam no dia a dia, provavelmente foi utilizado ali um líquido inflamável. Pode ter sido até mesmo, o senhor estava comentando mais cedo, um morador de rua tentando se aquecer à noite, por exemplo. Pode ter acendido ali uma chama que acabou saindo fora do controle. É, nós não podemos afirmar, de fato, o que ocorreu. Se são especulações, né? Quando a gente fala que pode ter sido o morador de rua que colocou esse fogo ali para poder se aquecer, porque nós temos a experiência aqui no centro de estar passando aí em várias ruas, várias avenidas aqui do centro e deparar com essa situação. Em dias que está frio, eles fazem pequenas fogueiras para se aquecer e ali pode ter ocorrido isso aí. Não posso afirmar, vai haver uma investigação posterior. Diante dessa investigação, será concluída aí a real situação, o real fator que desencadeou esse incêndio aí. Está sendo feito o reparo por parte da prefeitura. Aparentemente ali não foi de grandes proporções, mas causou um dano aí que precisa ser reparado agora no momento. Felizmente, a equipe da GCM chegou a tempo, os bombeiros também, a tempo de evitar que o incêndio tomasse proporções maiores. Clédson Martins, comandante da primeira regional da GCM, muito obrigado pela entrevista. E está aí, ô Loares. Então, as equipes da CEINFRA continuam no local, fazendo os reparos necessários, trocando as placas que foram queimadas, que foram danificadas. Motorista que for passar por aqui pelo centro, tomar cuidado, reduzir a velocidade para evitar um acidente. É, em vários locais aí, nós já tivemos caso ali do elevado da T63 com 85, que também foi ali um morador de rua que colocou fogo ali, procurando droga, aquela coisa toda. E nesse ponto aí, ficam muitos moradores aí em situação de rua, e é isso que é a suspeita do que teria acontecido aí. Obrigado, Divino. Abraça a equipe da Guarda Civil Metropolitana. E aí E aí E aí E aí